Basta! Basta! Agora, meu ex-estudante, Milton e Evera, por que escolheu o clã errado? Assim como seu amigo errante, Spock, viu há muito tempo... Sua alma me pertence! Vai escanar! Obrigado. Nós achamos que você precisaria de um apoio, apesar da sua incrível concentração de lincha. Você precisa pagar seu débito com o clã. Eu não te devo nada. Apenas isso. Ainda tem muito o que aprender. Seus poderes nunca se compararão com os poderes do mestre Liu Kuye. Seus poderes nunca sejam. Apenas isso! Seus poderes nunca sejam! Seus poderes nunca sejam. Apenas isso! Seus poderes nunca sejam! Ele é seu, garota! Que ótimo! Devo executar minha programação. Eu não vou lutar com você, Smoke. Você é meu amigo. O que ele está tentando provar? Sub-Zero, não confie nele! Sub-Zero está num jogo bem perigoso. Está assim, e nós também. Tenho que derrotá-lo e entregá-lo para Lin Kuei. Cabe com ele! Lembre-se de sua promessa. Iriamos honrar nossa amizade. Smoke, eu lhe ordeno que execute a sua programação! Não, não! Você tem que completar a sua missão! Para onde estão indo? Não sei, mas temos que encarar esses cibernéticos tentando entrar no portal. Vamos aproveitar esse momento para atacar. Não há escapatória desta vez, Sub-Zero! Não há escapatória desta vez, Sub-Zero! Temos que recuar! Ou Mestre Oniru fugir! Sempre tem gente... Que não cumpre o combinado!